Olha, a Jão vai fazer uns pastéis pra mim. Não, foi de fritura saindo de casa, Jesus. A gente sai da escravidão da casa, né? Com a escravidão da estrada. Paramos aqui em vacaria, pessoal. Agora é... Hoje é terça-feira, né, Marcos? Dia... Cinco? Agora é umas onze horas. Quanto, Marcos? Dia cinco. Cinco, hoje. Dia cinco de março é o aniversário da minha mãe, aniversário do meu sobrinho, Hugo. E nós saímos de casa, chegamos em casa dia quatro à noite. Nossa, foi bem cansativo nessa casa bagunçada, roupa pra lavar. Foi bem estressante. Chegamos em vacaria, era quatro e meia da tarde. Dormiu até e sete meia. É, dormiu de Caxias, só na madrugada, dormiu pra Caxias, né? Fomos lá fazer a vistoria, né, do FH. Legalizar a suspensão a ar do Fox, que é o da Rifa, né? Até reforço, tô lá nos stories ali, também no primeiro comentário pra vocês a Rifa. Esses dois aqui é de carne e ovo, né, Marcos? É, um de... Um de... Esse pastel caseiro eu mesmo fiz em casa, pessoal. Acho que com ele é frango também. Não, ó. O ovo, ó. Então é os dois de carne, ó. É de carne e com o ovo. Antes de mais nada, né, Jant? Eu tenho que pegar um talhar. Daí nós... Nós fomos... Chegamos, vamo de Caxias, né? O Vini foi andando o Fox, que a gente tirou de cima da carretinha. E a gente chegou a vacaria, né, Marcos? Bom, eu cheguei no Prado, eu variava de sonhos, a vida que eu tava. Daí parei, mola, o Vinícius seguiu com o carro. Entrei por dentro do caminhão, com o Matheus, com o Matheus dirigindo. Eu... O FH branco, né, pessoal? Aquele do Fit. Dormindo, variando. Nossa Senhora. Aí viemos, chegando em vacaria, foi o João, o quê? Capotão. Foi o João, sem dormir. Tinha uma curtida, né, Marcos? Tava perto, mano. Aí, gente, eu liguei na estrada pra uma pizzaria, pra arrumar a pizza pra nós. Quando chegamos na porta de casa, o pizzaiolo me entregou a pizzaria, ela caiu da minha mão, voou no chão. Deitou no chão. E aí ele me esqueceu de me deixar o refrigerante que eu tinha comprado. Entrei pra dentro da casa, disse, eu comia com brita e com tudo. Digo, ah, nada não, né? Tinha chovido, a brita tava limpa. Aí nisso, o cara da pizzaria, que a gente sempre vai lá, né? Como é que é a nome da pizzaria, mano? Lapieta. Lapieta, lá na gola. Aí ele disse, não, eu vou te fazer uma nova. Você só paga o... O frete. R$ 20,00 do motoboy. Aí ficam faceiras, tava comendo a pizza com brita. Veio uma novinha pra nós, e aí o refri veio, entendeu? Ai, ai, tá louco, gente. Isso é uma comédia, né? Aí só me tem um monte. Eu acordei meia-mão, muito habilitada, com a cabeça tensada, um pouquinho nervosa, turistinha. Arrumamos as coisas, a carga, tal, a passei, passei de manhã, passei de tarde, e no final do cargo, estamos pela gola, agora já era umas 4 e meia? Era umas 4, 4 e pouco. Né? Às 4 horas. Aí a preta tá junto com a gente, né? A preta agora tá dormindo, nós estamos com a prantinha aberta, e estamos na frente da polícia, estamos no lugar super seguro, né? Na polícia federal, aqui em Macaria. Aqui também é claro, além de ser claro, é seguro. E vamos fritar o pastel com o João aqui, né? Isso aí. Tá banha quente. Não, se não comer... Ah, aqui, aqui só trabalha sem comer, né? Não, se não... Se não, não alimentaram, não vai o negócio. Não aproveita nada do João. E o frio? Meu Jesus. Ah, isso aí vamos fazer agora com o João. Ah? Vamos fazer uma coisa em preto. Opa! Aí sim. E o vinhão, velho, pra tomar lá. Ah, vai que eu não vinha, né? Nossa, você não pode nem ver esses potes. Ô, Glória, quer. A água tá controlada. Foi a fase daquilo ali. Não passa, né? Não passa, né? Tá me ligando, né? Tá mais congelando. A fase dos cupnudos. Mas pegue a água da coisa, mano. Viu? Pegue a água da coisa lá, eu enchi hoje. O coró tem? É. Não passa uma água do coró, pelo menos. Tomar água do coró. Tem feijão cozido, tem mais filé que a gente pegou? Ah, achei que tava ali o pastel, já. E até o ovo pra nós... Ovo frito. Pra nós fritar, fazer alguma coisa. Porque... Veio aqueles queijos pateavam, tava no geladeiro, né? Veio. Veio, né? Veio. Criado, ó neblina. Três pão, bolachinha tá lá dentro pra preta. Bolachinha tá aqui. Bastante peitinho fazendo a madela. Tem suco pra telerê. Senão não desceu as ervas telerêna em casa, né? Eu desci, as ervas telerêna em casa. Eu não peguei hoje, né? Mas tá frio. Não vai ter telerê. Vai caber o pastel, né? Sim, nessa cabe. Cadê o avião? Mentira. O avião... É o bolso, né? E você para de tomar conta dos meus aviões aqui. Ele perde? Ele tem alguma coisa com o avião? Ele perde? E eu vou muito pouquinho. Se alguém quiser doar uma chaleira pra nós, tem uma sentada na chaleirinha. E fica de pegada uma viagem pra outra e temos aí ainda esquentando água na panelinha. Agora eu não tenho a chaleira nem em casa. Vai fazer passado. É cheia rica, não tem dinheiro pra comprar. É, cheia rica e com tanta força pra pagar. É melhor ser bem bom. Né, amor? É, não é fácil. Você vai ser rico do tanto da responsabilidade que eu tenho. Então agora é melhor ser pouco. Ou seja, sou pouco. Né, amor? É. Deus que me perdoe, dá uma raiva, mas as pessoas falam, né? Eu amo. Eu acho. É rico. Tamo no restaurante, essas horas, ó. 11 horas da noite. Estamos no restaurante, comendo só a comida pronta. Vamos, sim. É aquele velho ditado. Muitas pessoas, elas só verem as cachaças que bebemos, mas os tombos que tomamos, os joelhos ralados, elas nem querem ver. Elas sabem. O invejoso, ele é assim. Ele sabe que você é sofrido. Ele sabe que você batalha. Ele sabe que você rala pra caramba. Mas ele não admite, né? Então, ele sempre vai diminuir a cabuca, né? É aquela coisa. Muitos queriam ter o que você tem. Não querem passar. Não querem passar. É o que você passou. Brilhar o caminho espinhando que você passou. É o que você me fala, meus filhos. Olha, só sigam o que eu ensinei. Só sigam o que eu construí. Porque o caminho ruim eu já rocei. Já rocei, fiz até asfalto. Agora é só passear em cima desse caminho que eu percorri sozinha. Porque mesmo tem cabeça do mundo pra enxergar, né? É isto aí. Nós agora vamos encher a barriga. Ali vai sair um cafezinha. E vamos seguir o baile, né? Tá uns doido, né? Isto aí, galerinha. E é isso aí, meu povo. Deus nos deu uma boa viajada. Estamos carregados dos 11 ausentes para Cambuí, Minas Gerais. Estamos com a pretinha junto. Então, os anjos adentro da nossa cabina, junto com aquele anjo inocente. Que quer mexer em tudo. Que tá naquela euforia, porque vai viajar com a mamãe, entendeu? E ela ama viajar. É o que ela gosta. Ela nasceu em São Paulo. Ela veio no travesseiro, na minha perna, enquanto eu dirigia. E, ó, fazia o horário com uma carga de tomate. A preta tem uma história, já que vai ser exemplo pra muita gente, sabe? E se depender de mim, eu vou viver com a tarefa, dar esse futuro pra ela. Como eu fiz pra todos os meus filhos, né? E, nós, que Deus abençoe que nossa viagem seja concluída com sucesso. Que se abra os caminhos, os livros dos bandidos e assaltos. E também abre os... Abre os guardas. Chama. Então, pronto. Ó. Ali tem um, eu já tô metendo outro. Já, um já é morto, né? Já é. E o cafezinho tá saindo. E bem forte, né? Pra nós vamos dar uma andada essa noite. Pra nós adiantar o nosso lado, né, amor? Estou indo. Aqui em Minas Gerais tá longe. Deus nos abençoe. Uma boa noite. Chama. Meia-noite, 35, pessoal. Estamos saindo aqui da divisa, oficialmente, né? O posto fiscal aqui das vacarias. Vocês lembram que esses tempos não dava nem pra entrar aqui por dentro. O tamanho tava destruído, sem solo, né? Senão você tinha que escolher qual buraco que você caía, né? E olha agora aí como tá o luxo agora aí, né? As obras foram efetuadas aí. Ficou boa agora a passagem, né? Já que é obrigatório um ponto, né? Pelo menos agora nós temos dignidade pra colocar nossos brutos aqui dentro, né? E agora vamos embicadecer a Serra do Pelotão, que faz divisa aqui, né? A vacaria divisa com Lages, Santa Catarina, 116. Com os hinos aqui, né, pessoal? Pra deixar a negatividade toda pra trás. Seguir a viajada, nós no volante, mas Deus na condição sempre, né? Pra deixar a negatividade toda pra trás.